Uma das grandes surpresas do The Game Awards foi o anúncio de Death Stranding 2 com um visual avassalador. Vamos mostrar pra vocês aqui a nossa reação e comentar o que a gente acha que pode acontecer nesse novo jogo. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito. Eu sou o Ariel, vamos comentar e mostrar pra vocês aqui o que aconteceu no The Game Awards, no momento onde o Geoff Keane chamou mais um novo jogo do Kojima na Epitex. Porque se tem Geoff Keane e tem Kojima, geralmente é assim. Exatamente, a gente já sabia que o Kojima estava presente, mas ainda não sabíamos o que ele ia mostrar. E, enfim, mostrou Death Stranding 2. Bora lá ver. Vamos ver a reação aqui que a gente teve ontem e depois a gente traz pra vocês alguns pensamentos. Vamos lá. Agora, hein. Vamos lá. Demorou, Eric. O Odae falou que tá baixando a demo e tem 30 gigas. Boa, galera. É algo muito especial. Todo mundo aqui tá junto pra experienciar os anúncios globais dos próximos jogos. Ah, não. De um dos visionários mais incríveis da indústria. Agora. Kojima. Kojima. Só pode ser. Cinemática capturada no Playstation 5. Ué, Kojima? O próximo jogo dele do Xbox? Ih, Death Stranding. A mãozinha é do Death Stranding. Uhum. É Death Stranding 2, cara? Ih, é Death Stranding 2. Olha isso. Aquela mina, então, é o Bibi, mano. Que tava naquelas... Caraca. Que isso, malandro. Meu Deus. Que isso, malandro. Olha essa... É. Ela baixando a bochechinha, né? Que louco, mano. Olha, aquela acidou lá, mano. Ué, peraí. Vai ser com ela? Puta, galera. Vou ter que dar uma baixadinha na música, mano. Porque senão a gente vai ter problema. Assim que a música der uma sumidinha aqui, eu já volto. O Kojima usa muita música de direito autoral. Caraca, como que visual é esse, maluco? Tá incrível, mano. Ela tá fugindo. Isso é uma... Isso é uma prequel, ali? Tá com cara, né? É uma prequel, hein, galera? Acontece antes. Acontece antes. É. The beginning. O bebizinho. Caramba, tá incrível, mano. A Alice D'O, ela tá incrivelmente realista. Acho que o gênero do jogo vai mudar, né? Não tem que fazer entrega aí. Pô, e o vocalista lá do... Da banda lá que morreu, hein, mano? Eu vou ter que baixar um pouquinho, gente. Eu tô com medo de dar palma, hein? Quem que morreu? Vocalista da banda lá que fazia as músicas do Death Stranding. Não sabia? É, mano. Morreu quando? Faz umas duas, três semanas só. Nossa. Ou sombrio. Alguma coisa horror. Eita. Ué, galera. Eu acho que... Olha como ele... Ué. Que isso, cara? É a origem do BB? Death Stranding 2. Death Stranding 2, mano. Cê é louco, velho. Baby. Não se preocupe. Está tudo bem. Quem que falou, velho? Opa, opa. É o Sam. É o Norman Reedus? Nossa, que isso? É ele mesmo. Está mais velho? Peraí, 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 peraí. Aquilo eu estava contando uma história do passado, mas o jogo vai continuar com ele. Uma máquina. Vem conhecer minha tripulação, Sam. Caramba, ele está irado, hein, velho. Para ele começar uma nova jornada. Nossa, cara. Troy Baker de novo. O vilão do Troy Baker vai voltar, velho. Olha ele aí. Não, não é ele não, mano. É a mulher lá, velho, do primeiro. Que estranho, cara. Que isso, cara? Que estranho, velho. O Kojima é muito louco, né, velho? Should we... Nós deveríamos nos conectar? Oxe, que isso? Você está maluco, velho? Você está maluco? Cara, o Kojima é muito louco, velho. Esse jogo vai mudar tudo. O Kojima é muito louco. Aí, galera, qual foi a nossa... Qual foi a nossa reação ao anúncio do Death Stranding? Depois o Kojima foi para o palco e ele falou algumas coisas lá, mas ele não foi nada conclusivo em absolutamente nada. O que ele disse é que a gente tem um monte de dicas e detalhes durante o trailer que ele soltou para que a gente possa fazer teorias. E ele está certo na hora de fazer isso porque isso movimenta a comunidade. A gente não vai tentar fazer nenhuma teoria relacionada à história aqui porque isso vai ficar para o Blader Coyote. O Leptex falou ontem mesmo na live, mas eu tenho algumas teorias de gameplay que possam acontecer aqui. E eu acho que esse jogo a gente vai ter mais de um protagonista. Eu acho que não vai ser apenas o Senno. Eu acho que a personagem, porque eu esqueci o nome dela no jogo, da Alice 12, ela também vai ser jogável. E eu acho que a gente também não vai mais fazer entrega, Leptex. Eu acho que o gênero do jogo vai mudar bastante. Esse jogo não deve ser do mesmo jeito que o primeiro foi. Olha, cara, eu sinceramente com o Death Stranding eu dropei ele justamente por causa de que veio outras coisas para a gente jogar. E você que analisou o Death Stranding, né? Foi. E eu achei o jogo bem cansativo no início, assim. Eu não consegui voltar para ele. Eu quero voltar, eu vou me dedicar a ele. Quero dar mais uma chance para o jogo, principalmente para depois jogar o 2, né? Mas eu acho que é possível também, né? A gente vê as movimentações do trailer possam indicar realmente que o jogo mude um pouco de característica. Kojima não tem problema nenhum em fazer isso. Ele não tem amarra nenhuma. É tudo dele ali, né? Ele que comanda tudo. Manecha tudo. Kojima maneja tudo. Então, se ele quiser fazer um jogo, obviamente que ele vai fazer isso. Mas se ele quiser fazer um jogo beat'em up, ele pode fazer. Se ele quiser fazer uma aventura point and click, ele pode fazer. Enfim, é possível. É possível isso acontecer, de mudar. Um detalhe legal apenas sobre história, né? Que o Kojima disse que ele tinha escrito o game inteiro antes da pandemia, né? Mas depois que a pandemia aconteceu, o Kojima reescreveu o jogo do zero. Porque o Kojima, ele... Eu sempre vou ser repetitivo nisso porque eu acho que esse cara, ele é diferenciado. E a gente tem que valorizar experiências que são diferentes no mundo dos jogos. Porque hoje em dia nós temos um monte de produtores, um monte de diretores. E todo mundo acaba seguindo as ideias que outros fizeram. Porque dão certo. O Kojima, o Miyazaki, eles costumam se pôr em risco. E o Kojima se pôs muito em risco quando ele fez Death Stranding. Era um jogo muito diferente. Então eu gosto de valorizar esse tipo de coisa, esse tipo de experiência. Então eu acho que ele, depois que põe em risco o seu projeto pra reescrever do zero. Eu tenho certeza que ele colocou experiências mais do que pessoais. Do que ele viu durante a pandemia dentro desse jogo aí. E a gente provavelmente vai ver um impacto legal dentro dessa narrativa relacionada a isso. Eu tô muito curioso pra ver pra onde essa história vai. Eu quero muito entender qual é que é desse novo visual do Norman Reedus, do Sam. Esse bebê que parece que depois gerou outro bebê, né? Diferente. Qual é o papel daquela outra atriz que tava nos produtos que ele tava divulgando. E qual é que é desse Troy Baker tocador de guitarra com máscara vermelha. Que negócio esquisito. Shioly Kutsuna e a Ellie Fanning, né? São as que estavam participando daqueles posters lá, né? Cara, é isso aí. Apareceram no trailer, né? Isso aí, cara. O que o Kojima faz é sempre muito intrigante, pra não dizer o mínimo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer. E acho interessante a ideia do Death Stranding 2. É uma franquia nova que o Kojima tá criando. Criou, né? E tá dando continuidade. E mal podemos esperar pra ver quais são as novidades desse jogo. Mas queremos saber de vocês. O que vocês acharam de Death Stranding 2? Vocês curtiram o primeiro jogo? Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.